Vamos agora para outro assunto, são dois assuntos, quem está lá no teleprompter, se puder me ajudar, eu agradeço muito, principalmente nessa minha fase aqui, eu estou precisando de muita ajuda, viu? Também o próximo assunto não tem nada a ver com o FPM, eu vou logo adiantando para não colocar. Edson Melo, vereador de Terezinha, vai apoiar Luiz Sampaio. Que história é essa, Elésio? Ele desistiu da candidatura à reeleição, de lançar o filho? Exatamente Douglas, o vereador Edson Melo, decano mais antigo da Câmara Municipal, oito mandatos, não vai ser candidato à reeleição, é algo definido. Nós tivemos uma conversa hoje com o vereador Edson Melo, nós vamos falar sobre outros aspectos do caminho político dele e do PSDB Municipal, mas esse ponto a gente já pode abordar de forma inédita agora. uma informação confirmada por ele, ele não vai disputar a reeleição, o seu filho não vai ser candidato a vereador, o publicitário Edson Melo, eles vão apoiar o nome de Aloizio Sampaio, presidente municipal do Progressistas, para a Câmara Municipal. Há um laço familiar, há uma boa convivência, há a convergência de ideias políticas, então resolveram unificar essas estratégias. Ou seja, a estrutura atual, o gabinete, o grupo político do vereador Edson Melo estará encampado junto com o vereador Aloizio Sampaio. Esse sim, vai disputar a reeleição, está num partido forte, num partido que tem chances reais de conquistar duas ou três cadeiras na Câmara Municipal de Teresina. O vereador Edson Melo se soma a esse projeto do vereador Aloizio e, posteriormente, caso haja a consumação dessa eleição, os dois podem fazer um mandato compartilhado, podem ter espaços divididos ali na Câmara Municipal de Teresina. O publicitário Hélio Melo, filho de Edson Melo, nós vamos explicar melhor mais tarde, deve ser candidato a vice-prefeito em uma chapa pura com Jorge Lopes no PSTB. Gente, ninguém pode cantar vitória antes do tempo, não, mas o vereador Aloizio Sampaio, com a base que ele já tem. Isso. Como vereador e com o apoio de Edson Melo, se tem um que pode começar a pensar no terno, é o vereador Aloizio Sampaio. Porque, com o apoio desse, alguém que está começando agora, já seria um empurrão grande, imagine um vereador com a estrutura que já tem o vereador Aloizio Sampaio. Perfeitamente, Douglas, é um contexto bastante favorável. No partido, é o dos que concorre melhor, tem um histórico já de trabalho, vai buscar uma reeleição, somada à força de Edson Melo, realmente, há uma grande probabilidade. Acho, inclusive, que ele vai brigar pelas primeiras posições. Sim, deve figurar entre os mais bem votados nessa chapa do progressistas. Bom, o Aloizio vai voltar daqui a pouco, não entendo o fato. Nós vamos falar de sucessão municipal. Continuar falando sobre a eleição de Terezina. Hoje temos assuntos relacionados a Fábio Novo e assuntos relacionados a Silvio Mendes. Correto. Pode tirar o GC aí? E vamos ouvir do Aloizio agora, qual será o destaque do quadro Entendo o Fato, Aloizio? Nós vamos trazer detalhes da declaração de apoio de uma frente ampla evangélica à pré-candidatura de Silvio Mendes à Prefeitura de Terezina. Você esteve lá? Estive lá, eu, Tasso Cruz, toda a equipe do Sistema o Dia, acompanhando passo a passo cada detalhe. Teve até assinatura de carta compromisso. Que, segundo informações que você apurou, será divulgada pelo pré-candidato? Divulgada, assinada, concordada em público e divulgada por ambas as partes. Tanto pela frente ampla de líderes evangélicos, como pelo pré-candidato que vai ter a iniciativa de publicar em seus canais oficiais esse compromisso assumido. E quais pontos? São pontos bem específicos que correspondem às expectativas do grupo evangélico.